Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos Como sempre antes de começar o vídeo, quero mandar aquele abraço a todos os meus inscritos Dizer que é muito importante ter vocês aí junto comigo E você visitante, seja bem vindo ao Fabio Vieira, unboxing e análises diversas E vamos começar o vídeo aí, sem demora Estive pesquisando aí maquininha para cortar cabelo pessoal Essa daqui é para o meu irmão E eis que, depois de bastante pesquisa Cheguei aí ao melhor custo-benefício que a gente vai achar numa maquininha de cortar cabelo hoje pessoal, no mercado Que é a Wow Home Pro Basic Eu fiquei entre a Home Pro Basic E a Wow Grown Ace Só que essa daqui Eu vou estar mostrando para vocês a diferença E vou falar porque que ela é o melhor custo-benefício aí que a gente tem hoje Vamos ver aí o que tem na caixa É, o Mano não vai ficar bravo comigo não porque eu vou estar mandando para ele aberta Ele sabe que eu faço os unboxing 1, 2, 3, 4 pentes O olhinho, a escova de limpeza Um pente Qualidade do pente aí é Bem baixa Uma tesourinha aí Certificado de garantia Manual de instruções Manual de instruções Em vários idiomas Como vocês podem ver aí Esse pente aí Esse pente aí Ele deixou a desejar O número 4 Chegou bem torto A qualidade de instrução A qualidade de instrução do pente Eu achei até bacana Nesses Nesses menores Aí do menor para o maior O negócio já vai ficando diferente Que nem o que vocês podem ver Nesse daqui É porque vem bem apertado na caixa Talvez ele entorte Ponto negativo Vamos à máquina aí Protetorzinho de lâmina Encaixa Desencaixa Chavinha liga Desliga Dela Ela é bem anatômica Uma coisa que eu gosto Pra caramba Nas máquinas aí Pessoal São máquinas que tem O controle Olha aqui Pra você aumentar A vibração E diminuir Com isso aí O que que acontece Você deixa a máquina Mais silenciosa Cortando menos Ou pode deixar a máquina aí Vibrando mais Fazendo mais barulho Mas também cortando mais Quando necessário Qualidade do pente Olha aí A lâmina de corte Eu chamo pente Mas eu tenho muita gente Que chama lâmina Gostei da qualidade da lâmina Foi isso aqui Que me fez Desistir aí Da Uau Ace A lâmina dela É bem diferente É bem inferior A dessa daqui Pessoal Agora eu vou Estar ligando aí Ela Pra gente ver O nível de ruído Aí acho que deu pra vocês Verem o ruído dela Quando eu aperto aqui Ela para de vibrar Diminui um pouco O barulho Falhazinha de projeto Mas nada que Diminua a qualidade da máquina Como eu falei Pra quem estiver achando ela muito barulhenta Olha o botãozinho aí Onde você aumenta E diminui o controle de vibração Vamos dizer assim Diminuindo Ela vai cortar menos Fica mais silenciosa Aumentando Ela vai vibrar mais Fazer mais barulho E cortar mais Ela Tendo nova E bem regulada Não é necessário Estar mexendo nisso aí ainda Como vocês podem ver Ela não tem um controle de altura Também pelo preço Não dá pra gente Querer muito Também da máquina Ela me custou aí R$ 49 Na Ricardo Eletro O cabo dela Tem 2 metros e 30 De comprimento Vou estar falando aí Nos pontos positivos Da maquininha Essa daí Que Na minha opinião Eu que conheço um pouco De máquina Pessoal O melhor Custo benefício Nacional Hoje aí Essa máquina Da UAU UAU Home Pro Basic Dois anos de garantia Os pontos positivos Qualidade das lâminas Controle da potência Da máquina Ou controle de vibração Gosto muito das máquinas Que tem isso aí Tamanho do cabo 2 metros e 30 Pontos negativos A qualidade dos pentes Maiores A qualidade dos Materiais aí Que vem junto dela O pentezinho E a tesourinha É o básico Do básico Mas Não vem ao caso Não tira o mérito Da maquininha Pessoal Por isso Se você Procura uma máquina Para cortar seu cabelo Uma máquina Boa De qualidade Com a ótima garantia Pode ir tranquilo Na UAU Home Pro Basic Novamente falando aí Não estou fazendo Propaganda Mas é que eu conheço a marca aí Já de Cerca de 25 anos E Sempre foi as melhores Maquininhas que eu tive Duraram muito tempo mesmo Eu tive uma aí Na época de 90 Que ela durou 10 anos Cortando o cabelo De toda a molecada Na vila Eu era Garoto Comprei uma Primeiro emprego meu E durou bastante tempo E é isso aí pessoal Quem gostou do vídeo aí Deixa aquele joinha Ajude a divulgar o canal Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão É sempre bem vinda E eu estarei respondendo aí Nos comentários E é isso aí pessoal Fiquem com Deus aí Um ótimo Natal Para vocês E até o próximo vídeo Valeu pessoal Fui Tamo junto aí Hoje e sempre Tchau